salve salve produtor seja bem vindo a mais um vídeo do canal e antes de mais nada não deixa de se inscrever no canal hoje eu vou falar sobre o novo silenton versão 3.0.4 é a versão atualizada aqui eu acabei comprando essa versão você pode ver aqui licença de eduardo gonzávio julieto que sou eu porque eu cansei de ter problema com silent piratão e cansei de usar a versão trial faz um tempo que a versão 32 bits não funcionava mais no logic e aí você tem que ficar usando plugins para transformar o troço de 32 para 64 e aí trava tudo eu simplesmente bodei total de utilizar o silent e passei a utilizar muito o serum no lugar dele mas o silenton é um cara que temos um timbre muito bonito e agora eles lançaram essa versão nova e eu acabei comprando faz um uns meses já na verdade porque eles também lançaram no próprio site um esquema que você paga 9 euros por mês até até terminar de pagar você vai pagando por mês quando terminar de pagar ele é seu eu fiz isso com o serum e com o silent e acho que vale a pena porque você tem sempre a versão mais atualizada e você tem sempre suporte e o vst simplesmente funciona vamos lá falar das novidades que ele tem aqui o que ele tem muito de novidade é que ele não dá pau mais não dá crash ele não cracha como a gente fala em português mas o que em relação à interface aqui recursos ele tem basicamente a mesma coisa não mudou muito a engine o motor dele aqui não mudou muito você pode ver que o presetão inicial é o mesmo o que eu achei de muito legal no silentão novo é que ele vem com novas skins novas capas olha só da hora isso aqui não muda nada só é só skin tem essa classic nossa essa aqui é aquela antigona aquela primeira clássica tem essa aqui hálcio essa acho bem legal também mais moderna futurista a gente tem essa aqui bem bonita também todas são massa o som é o mesmo está só muda a interface aqui a gente tem essa old school bem parecida com a classic né essa aqui é mais batman essa nova saiu então 3.0 e tem essa roxinha aqui agora de novidade ele continua tendo as mesmas coisas deixa eu colocar uma skin que eu gosto aqui ele tem umas novidades presets novos ele vem com novos bancos de presets você vem aqui em load tá vendo ele vai agora tem o 5 e o 6 o 5 é de artistas você dá uma olhada aqui ó tem o egbert aí depois ver em depois dominique o berg ou os cara zica aí viu esse cara aqui eu tenho o vinil dele esteve ao aqui f tampa laid back look mas tem poucos de cada um mas vou dar uma passeada aqui só pra gente conhecer pra quem não tem e aí 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha que bonito! Olha que bonito! O que é isso? 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 O que é isso?